Grupo Resgate Memória Magé, apresenta Quem foi João Antônio Guaraciaba? Os escravos que eram escolhidos para a morte ficavam em fila e o de trás tinha de jogar o da frente no fogo, que morria gritando de queimaduras. Depois Nicolino comprava mais escravos, essa cena de inquisição, escravo tratado como bruxa, João Guaraciaba diz que viu muitas e muitas vezes na fazenda de Antônio Nicolino, que fazia suas próprias leis porque naquele tempo o senhor podia fazer o que quisesse com os escravos. Com ele foi diferente, embora trabalhasse com os escravos do imperador, ajudando na lavoura quando podia, tanto que era aposentado pelo Fundo Rural e recebia mensalmente por um banco de magé 300 cruzeiros. É muito pouco, dizia ele, não dá pra viver não, se não fosse os amigos não sei o que seria. João também lembrava das canções cantadas no eito pelos escravos. Boa alimentação e descanso, quando nas senzalas as escravas já o esperavam. João sorri mostrando seus dois únicos dentes amarelos. De vinte que entravam, quinze pegavam filho. Quando seu pai o entregou ao imperador, sabia que ele iria ser cobridor de mucamas. Sua descendência se espalha pela baixada e na serra, incluindo parentes do barão de Guaraciaba, mas quase não vejo. Antigamente subia a serra até Petrópolis de trem, mas desde que o presidente Castelo Branco extinguiu a ferrovia mal a Petrópolis por ser anti-econômico, raramente ia de ônibus. Companheiro do Aleixo, no mundo acho, no mundo deixo, dizia ele repetindo um ditado popular de seu tempo. Mesmo numa época em que a igreja vigiava o comportamento sexual das pessoas, muita negra teve filho de senhores e muita senhora amaldiçoou seu marido. Gostou de algumas escravas, mas como lembrar do jeito dela se o tempo passou? Muitas já morreram. O que sabe é que tem filhos espalhados pela aí de 70, 80 anos e que seus traços estão no olhar e no requebro de alguma mulata de hoje, nos ombros largos e nariz afilado de algum crioulo descendente afastado de alguns de seus 300 filhos. João fica meditando quando é indagado sobre quilombos. E os capitães do mato iam lá? Iam o que sim ouve, então eles eram bestas. Eles se escondiam em barrancos, faziam emboscadas para as tropas. João conheceu muito o escravo que fugiu para quilombos. Cansados de verem tanta malvadeza dos brancos. Com seus irmãos de cor a ponto de preferirem suicidar-se e a continuarem escravos, a fuga era uma forma de se libertarem. Em Pacobaíba, viu chegar muitos negros e muita negra mina natural de Angola. Uns destinados às fazendas, outros eram anunciados para a venda em leilão. No Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, eram anunciados pelos agentes de escravos, a venda em praça pública. Esse jornal publicava desde 1827 todo o movimento de navios com saída e chegada no porto. Compra, venda aluguel e fuga de escravos, aconselhando que chamassem a polícia para capturá-lo e oferecendo recompensas a quem o levasse ao seu dono. João afirmava que escutou muita história de negros jogados no mar durante a travessia da África para o Brasil, pelos comandantes que não queriam ser apanhados em flagrante fazendo tráfico de escravos. Abriam o porão e pronto, todos os escravos morriam afogados ou eram comidos pelos tubarões. Os velhos falavam que era assim, coisa de gente muito ruim. O tráfico negreiro. Fumara! Fumara! Arr Música O que é isso? 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 O que é isso?